Olá, meus amores! Bem-vindo ao meu canal! Como essa semana é uma semana de postar latinha nas minhas redes sociais e eu vou responder uma dúvida que muitas meninas me perguntam, que verniz eu passo nas minhas peças? Tanto na madeira, como em pete, como em latas, em todo o meu trabalho eu uso dois vernizes que eu amo de paixão. Eu uso o verniz acrílico fosco à base d'água. Ultimamente eu tenho comprado esse aqui, verniz acrílico fosco da Acrylex. Por que eu uso fosco? Eu uso ele fosco porque a gente bate muitas fotos dos nossos trabalhos para botar nas redes sociais. E quando o verniz é brilhante, as luzes e a câmera, ela capta o verniz e dá aquele brilho e não fica uma boa foto. Por isso também que eu uso o verniz fosco. Ele fotografa todo o trabalho certinho, mostrando todos os detalhes e não dá aquele brilho na peça. Mas não é só por causa da foto. É porque o meu tipo de trabalho, eu sempre usei o verniz fosco porque deixa a peça mais linda, mais averudada. E o cuidado dela depois é só passar um paninho úmido. E eu uso dois vernizes. Então é esse, a base d'água, o acrílico fosco. E também, quando eu tô com muita pressa, eu uso esse também da Acrylex. E ele é spray e ele é fosco. Super recomendo esse aqui também. E como é que eu faço para passar o verniz? Essa latinha eu não acabei de decorar ainda. Claro que o verniz vem sempre antes da decoração. E eu vou passar. Aqui eu trabalhei em tons de branco, com rosa, bege e lilás, para combinar com a figura. Olha a parte de baixo, que eu usei um estencilzinho. E agora eu vou passar. É a hora de passar o verniz. Como eu faço? Eu pego um pincel de cerdas macia. Olha, esse aqui até não é tão macio. Ele é uma cerdas bem sintética. Eu hidrato ele na água, tiro a água num paninho e boto meu pincel aqui dentro do vidro mesmo. E eu começo aqui, ó, pela figura. As pessoas me perguntam, ah, você passa o verniz em cima da figura? Passo sim, tranquilo. Ele é bem leitoso e conforme ele vai ficando transparente, conforme ele vai secando, ele vai ficando transparente. Então eu passo assim, ó, com o pincel, sem medo de errar, sem medo de ficar ao risco do pincel. E depois, eu faço assim por parte. Eu venho com um rolinho, ele tá umedecido na água também. E depois eu só dou assim, ó, uma esticadilha. Gente, é tão fácil. E vocês vão ver que o verniz fosco deixa o trabalho mais bonito que o brilhante. Eu acho que o verniz brilhante, ele deixa a peça muito pegajosa. E pra quem adora bater foto pra exibir, pras amigas, botar nas redes sociais, eu recomendo realmente esse verniz fosco. A base d'água, tá, gente? Essa latinha aqui, eu depois eu vou botar uma alcinha de arame. E por ela ser assim, mais divertida, mais colorida, pra uma criança bem pequena, eu vou decorar a alcinha dela. A alcinha dela vai ser arame recosido. E eu acabei de passar o primer na alcinha, e depois eu vou pintar em tom de rosa, pra combinar com a latinha toda. Depois, se vocês quiserem ver a latinha prontinha, você vai na minha fanpage, a fanpage da Duna, que essa semana eu vou postar só latinhas. Daí, outra semana vai ser surpresa. Olha isso. Que coisa mais fantástica, mais rápida. E o legal que você usa o rolinho, assim, só pra alisar a tinta, você não se preocupa, a tinta ou verniz, não se preocupa, ele só tá alisando, porque ele não tá indo o verniz pra dentro dele, ele só tá alisando. E o rolinho, depois, também, você lava ele na água corrente. Não deixe o rolinho secar com o verniz, porque estraga. Nem com verniz, nem com tinta, né? Então, usou, lavou. Isso é uma dica muito importante. E é óbvio, né, gente? Ai, agora vem aquela pergunta que não quer calar. E como é que você faz pra passar o rolinho dentro? Dentro eu não passo o rolinho. Dentro eu venho só com o pincel. Procuro fazer todos os cantinhos esticando. Aqui, se você quiser, se já dá outra de mão, é tranquilo. Seca com o secador, não perca tempo. E já, quando esfriar, né, porque sempre esquenta quando a gente passa com o secador, e logo em seguida já dá outra de mão, tá bom? E dentro, ó, deixa eu botar ela assim, é que o fundinho tá molhado. Dentro é a mesma coisa. Você passa no fundo. Não sei se tá pegando aí pra vocês. Você passa no fundo e depois vem puxando na paredezinha da lata, de baixo pra cima. Também passe dois demãos. Ok, gente? Então, a minha dica de hoje era sobre o verniz que eu uso. E eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aí no meu canal, deixa uma curtida, um comentário. E depois não esquece de ir na fanpage da Duna, que eu vou ter ela, a foto dela, prontinha. Então é isso. Um beijo e até a próxima aula.